Conta pra galera, né? Muita gente que me acompanha, às vezes tem uma batedeira em casa. Eu, por exemplo, eu tenho uma batedeira, mas eu não uso a minha batedeira pra fazer pão, né? Aí eu queria que você explicasse por que é melhor usar uma macera do que uma batedeira. E também explica qual que é a menor macera que você tem, né? Porque às vezes você fala, mas macera é pra padaria, tem que ser grandona e tal. Então, assim, quais as vantagens do uso da macera, ao invés da batedeira, pra fazer pão? E qual é a menor macera que vocês fabricam? E você já falou quase tudo, eu não tenho nada a falar, quase. Mas é assim, batedeira, Ana, se a gente for falar que a batedeira é apropriada pra pão, não é verdade, tá? Mas o que que acontece? A batedeira é um utensílio que tá na casa de todo mundo, quase, hoje em dia, né? Então, e o pessoal, aos poucos, foi descobrindo que dá pra fazer alguns pães na batedeira, né? Só que assim, a batedeira, como ela é fabricada pra massas leves de confeitaria, né? Então, ela não é fabricada pra massas pesadas. Eu tenho inúmeros casos de clientes que vêm até mim, né? Vêm até a gente e falam, meu, eu preciso urgente de uma macera porque minha batedeira quebrou. Minha batedeira tá quebrando. Mas a pessoa tem aquilo pra começar, né? Então, é o que que começa. Mas o que que acontece? Como ela não foi feita para fazer massa de pão? Na batedeira, você não vai conseguir ter um ponto de véu necessário, como de uma macera. O aquecimento, com certeza, vai ser mais alto, tá? Porque não adianta que aquele gancho não é ajustado, que vem como acessório, para trabalhar como uma macera. A macera, ela é fixa, né? É robusta, é projetada para a massa pesada, né? Então, tá aí, aquecimento, não dá o ponto porque você vai ficar lá batendo com aquilo muito tempo. Eu sei porque eu assisto, às vezes, né? Alguém fazendo. E você vê ali nitidamente, né? Então, a pessoa começa. Mas se ela tiver realmente ideia de falar, não, eu quero seguir isso aqui. O primeiro conselho é conhecer para fazer o pão. Antes de comprar o equipamento. Exatamente. É, a pessoa precisa ter conhecimento. Não adianta, isso eu vou falar. Não adianta a pessoa não ter conhecimento e comprar o equipamento. Pode ser o melhor equipamento do mundo. Vai colocar, jogar as coisas lá. Você estava falando disso aí agora há pouco. Não vai conseguir fazer como se deve. Porque mesmo aqui dentro, você tem que estar de olho em como está sendo o desenvolvimento. Tem tudo isso. Então, é isso. A pessoa começa com a batedeira, né? Que tem em casa. Ou é a árvore, ou é a kitneige, seja lá qual for. Se ela tiver a ideia realmente de falar, não, eu quero aprimorar os meus pães. Primeiro faz um curso, né? E depois, até mesmo dentro das aulas dos cursos, a pessoa vai ter noção de que equipamento adquirir no mercado. Eu sei disso. Então, é isso. Agora, a Famag tem a nossa grileta, para quem está começando. Que é uma máquina para até 5 kg de massa, pronto. Ela bate o mínimo aí de 400, 500 gramas de farinha. Legal demais, gente. É muito legal. Esse ano, eu sempre falo, eu estou falando de grileta, tá? Para quem está começando. Mas você sabe que nós temos as maceiras que vão até, meu, até 160 kg de massa, tá? E o fato principal da Famag, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes, a pessoa vem, compra. Isso acontece muito, Ana. A pessoa compra a grileta comigo num ano, vai aquele ano, vai aprendendo, vai fazendo o curso, vai se desenvolvendo. Mas eu estou cheio de casos assim. Eles retornam, ou vem na FIPAM, ou me procura e fala, Marco, eu queria uma maceira maior, porque a coisa agora está, né? E o que eu sempre falo? As nossas máquinas, Ana, tanto a nossa maceira de 25 kg de massa, quanto a de 18, a de 12, a de 8, qualquer uma delas bate 1 kg de farinha.